A Polícia Rodoviária Estadual lançou na manhã desta terça-feira mais um relatório com as informações da Operação Réveillon deste ano de 2022. Nossa equipe de reportagens veio até a 4ª Companhia, 3º Pelotão de Polícia Rodoviária Estadual da cidade de Itamboara. Conversamos com o Tenente Romildo, que traz mais informações. A Polícia Rodoviária Estadual realizou em toda a região noroeste do estado do Paraná, Operação Réveillon. Essa operação teve como foco combater os desvios dos condutores, principalmente no quesito de velocidade e também embreaguez ao volante. Infelizmente, registramos alguns números preocupantes. Nós tivemos mais de 1.100 imagens de radar que foram captadas por nossos patrulheiros, 7 autos de infração por embreaguez. Dentro desses sete, três indivíduos, três condutores que foram encaminhados para a delegacia por estarem embriagados ao volante. Isso tanto nos preocupa, Rodrigo, justamente porque esses números demonstram a necessidade da sociedade entender que é preciso um verdadeiro pacto pela vida. Desde que os condutores colocam os seus familiares, colocam a sua família, colocam seus amigos dentro do veículo e saem para a rodovia para, infelizmente, dirigir embriagado ou dirigir com excesso de velocidade. Isso trouxe para nós 17 veículos envolvidos em acidente, 17 situações de acidente, 16 pessoas feridas. E nós tivemos, infelizmente, em toda a região noroeste, quatro pessoas que entraram em óbito. Então, fica aí a nossa recomendação. Vai sair com seus familiares, vai sair com seus amigos, vai pegar a rodovia, não beba. Seja você o motorista da rodada. Essas são as palavras do primeiro-tenente Romildo, aqui da 4ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual da cidade de Itambuara. E vale lembrar a você, motorista, que está voltando de viagem ou que vai pegar as estradas neste comecinho de 2022, para que preste muita atenção. Respeite os limites de velocidade, utilize o cinto de segurança, para que assim nós possamos diminuir ainda mais os índices de acidentes aqui nas estradas na região noroeste do estado. Com imagens de Adriano Rodrigues, repórter Rodrigo Lucas, para o Paranavaí em Destaque.